Oi gente, muita gente tem o ídolo, muita gente é fã de alguém e vários famosos tem fama de simpáticos, outros de antipáticos, de nada humildes, de arrogantes e de até tratar mal os fãs. Nesse vídeo você vai conferir 12 famosos que tem fama de antipáticos. Bloco social, começando! Que tal começar por Carolina Dickmann? Ela está na Globo há mais de 30 anos, estreou lá nos anos 1980. Pois é, apesar de super acostumada com a fama, o que ela não está acostumada é com a fama de ser arrogante, de não ter humildade. Ela até tentou a carreira de cantora, porém muita gente diz, essa cantora não tem nada de humildade, nada de simpatia. O que algumas pessoas acham é que ela é super reservada na vida pessoal e não, não, não é aquela pessoa expansiva de fazer amigos. Tem também Henri Castelli, um ator que como Carolina Dickmann já está na TV há muito tempo, já fez malhação, já fez várias novelas de vilão a mocinho. Pois é, mas na vida pessoal ele já se envolveu em algumas brigas e muita gente lembra, quebraram até seu nariz e teve fã que diz que Henri Castelli não gosta de gays. Ele até teria pedido a um fã quando tirou foto para que ele tivesse um jeito mais masculino. Muita gente detonou o famoso. Já Justin Bieber é um cantor que não gosta de tirar fotos e também não gosta muito de ter contato com fãs. Quando veio a Brasil, décadas atrás, causou muita conta. Agora está quieto, está mais discreto. Mesmo assim, pouca coisa mudou na vida do Justin Bieber. Ele vai, sobe no palco, canta, brinca, mas contato? Não, muito pouco com algumas poucas pessoas. Vale lembrar que a esposa dele é filha de brasileiros. Vamos lá, que a gente chega à cantora Simária. Não é de hoje que muita gente diz que Simária, apesar de super talentosa, de cantar muito bem, é uma pessoa difícil de lidar. O ex-marido que fale para a gente como ela é. Tem muita fofoca, tem muita história, tem uma certa intriga com Anitta e com outras pessoas. Bom, Simária está tentando a carreira solo. Mas muita gente diz que se ela não mudar o tratamento com os amigos de palco e também com os fãs, essa carreira não vai durar muito tempo. O que é que você acha? João Gordo já foi cantor, já foi apresentador. O que ele não conseguiu, apesar de muito espaço na TV já há muito tempo, é a simpatia do grande público. Há quem goste, há quem não goste. E quem não gosta é muita gente. Que nos diga, dado Dola Bela quem ir. protagonizou com o João Gordo um grande momento da TV brasileira. Os dois se estranharam ao vivo e quase se acabaram na porrada. Pois é. E aí, você gosta do João Gordo? Luana Piovoni é uma das melhores atrizes brasileiras. Concorda? Discorda? Pois é. Isso aí não dá pra negar. Mas seu jeito, um tanto quanto, Suzana Vieira de ser, conta tudo, revela tudo, diz tudo o que gosta. E o que não gosta, causa muita confusão. Ela agora tá revelando detalhes da sua família lá na internet e todo mundo fala. Muita gente reclama, muita gente diz que ela fala demais. Mas e aí, você conviveria com uma pessoa como Luana Piovoni? Sim ou não? O famoso que tinha fechado, não gosta de fotos com fãs e seu grupo de amigos é bem reservado, é Vitor Fasano. Tá lá na TV desde os anos 1980. Pois é. Mesmo assim, ele nunca agradou o grande público de forma geral. Já atuou na TV, já atuou no teatro, já fez cinema, já fez muita coisa. Muita gente sabe quem é o Vitor Fasano. Mas ele nunca foi aquele artista que o público aprendeu a admirar e quer levar pra casa. Os bastidores dizem que é uma pessoa muito séria. Já esse rapazinho aí é o Drake. Talvez o grande público brasileiro. Não ouviu falar. Mas ele é um dos rappers mais conhecidos do mundo. É canadense. Ele gosta, adora sambar na cara dos brasileiros que são fãs dele. No Rock in Rio, anos atrás, não deixou acender luzes, trouxe toda a comida de fora, não comeu nada aqui do Brasil. No último ano, marcou um show. Não apareceu. Preferiu deixar os fãs brasileiros e foi curtir uma boate lá nos Estados Unidos. Também não é chegado a fotos. Silvia Abravel é filha de Silvio Santos. Bom, isso ajuda ela em muita coisa. Muitos jornalistas não dizem o que pensam, já que ela é rica, filha do todo do baú. Mas os bastidores do SBT, apesar de algumas pessoas gostarem dela, muita gente diz que na época do Bom Dia e Companhia era bem complicado trabalhar com essa moça. A gente espera que o tempo passe e todos eles, não só ela, mudem um pouco e sejam cada vez mais simpáticos. A Silvia é ou não é simpática? Zeca Pagodinho é muito querido pelos fãs, mas dos bastidores aos bastidores. Muita gente diz que o cantor é super complicado, não aceita dividir camarim com ninguém. E também, quando vai trabalhar com alguns técnicos de palco, ele é bem exigente. Muita gente que pode, prefere não trabalhar com o Zeca Pagodinho. Nas vezes, muita gente diz que ele é super simpático. E aí, você já conviveu com ele? Me conta que eu quero saber. Vamos que a gente chega ao Didi, o Renato Aragão, o Eterno Trapalhão. Claro que tem muita gente que ama todos eles, como ama o Didi. Mas os bastidores dizem que ele humilhou diversas vezes Dedé, Zacarias, Mussum, que era uma pessoa um tanto quanto difícil de trabalhar. Que nos bastidores, bom, o menos engraçado dos Trapalhões era ele. Concorda ou discorda? O tempo passou, ele só quer viver em paz. Mas as histórias sobre o Didi, de vez em quando, aparecem e aparecem para assombrar a vida do Eterno Trapalhão. Já ele, Fausto Silva, o nosso Faustão, bom, ele deixou a Band depois de um ano e meio. E quando deixou, surgiram muitas histórias, muitos comentários sobre Faustão ser arrogante, de até ter causado problemas na vida pessoal de muita gente que trabalhou com ele. Claro, muita gente sabe que tem até histórias que foram parar na justiça. Muita gente acha que Faustão se aposentou da TV. Mas e você? Traria Faustão de volta para a TV? Ele é super humilde, sim ou não? E aí, quem você diz que é simpático? Quem você diz que é antipático? Me conta outras histórias no blog social. Tchau, tchau, tchau.